E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos falar sobre neons. Então, assista esse vídeo até o final, vai ser muito importante para quem quer ter neons, já tem neons, quer pegar mais um pouquinho de conhecimento sobre esses peixes lindíssimos. Mas antes, por favor, peço like a vocês. Já falei várias vezes, quem não der like, não for inscrito no canal, vai pegar alga peteca. Quem não der like, vai pegar alga peteca normal, tá? Quem não for inscrito, vai ter surto de alga peteca. Então, o recado está dado, tá? E também para a gente alcançar aí os 100 mil inscritos até esse ano para a gente poder realizar o grande evento de aquarismo aqui no Rio de Janeiro. Então, conto com a ajuda de vocês, tá bom? E, bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o neon. Como o título mesmo já diz, não tenha neons antes de ver esse vídeo. Eu vim trazer aí informações valiosas, mostrar um pouquinho do meu conhecimento que eu tenho sobre esses neons. Já tenho neons há anos, desde que eu era molequinho. Eu tive neons, já errei demais, obviamente, como todo aquarista iniciante. Desde lá que eu tinha, nem sei quando eu comecei, acho que eu tinha 8 anos de idade, menos até. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro aquário, eu tinha por volta de 6 anos. Não conta muito, mas... Até porque não era eu que cuidava, mas eu estava ali ajudando a cuidar, né? Bom, o peixe neon, ele divide muitas opiniões, né, galera? E, de fato, é um peixe aí que tem seus problemas, né? Muitos aquaristas erram muito com esse peixe, erram muito e mesmo, tá? Tem gente que não consegue manter de jeito nenhum, compra hoje, semana que vem. Todo mundo já partiu para outro mundo. E a pessoa se pergunta, cara, eu não estou conseguindo manter neon. Todos os outros peixes estão bem dentro do meu aquário. Comem bem, ração boa, parâmetros ok, não tem amônio, não tem nada. O que está acontecendo? Vim trazer para vocês aí boas informações a respeito desses caras, tá? Vamos começar com a primeira informação que é valiosíssima para vocês, tá? Que é parâmetros, pH, primeiramente, tá? Bom, sobre o pH, acredito que todo mundo sabe que o neon vive em água ácida, então não vou muito falar sobre o número assim. O ácido está ali, 4.0, 6.8, até o neutro ali, 7.0, ele vive muito bem. Porém, o que afeta muito a saúde do neon é a instabilidade do pH. Muitas pessoas, até hoje, ainda teimam de não tamponar a água do aquário. Tem gente de muitos anos no aquarismo, mas teima, não quer tamponar, não quer comprar produtos ou não quer comprar os elementos naturais que podem fazer isso por vocês, tá? A teimosia acaba gerando em perdas dentro do aquário, né? Então, assim, é como eu falei no vídeo do Ramirez, não tem Ramirez antes de ver esse vídeo. Para quem não viu o vídeo, está no card acima. E sobre o pH do Ramirez, eu vou falar a mesma coisa para o neon, que é o seguinte, tamponem o pH. O neon é extremamente sensível a variações do pH. Então, por exemplo, meu aquário amazônico está em 6.6, perfeito para o neon. Mas no dia seguinte, o pH continua a 6.6 na parte da manhã. Show! Mas, às vezes, o aquarista está dormindo e ele não sabe, ele não tamponou o aquário. E, às vezes, sofreu variações na madrugada. Às vezes, o pH foi lá em cima. Isso pode acontecer. Às vezes, o pH pode ficar ocalino na madrugada. Olha só que coisa, né? Aí, chega de dia, o pH pode cair. Ou vice-versa. Pode ter o efeito oposto. Se vocês trabalharem com CO2 sem tamponar o aquário, aí, então, que vai sofrer uma estabilidade absurda, tá? Porque o pH, o CO2, tende a acidificar ainda mais a água, a cair ainda mais. Então, se vocês não tamponarem, quando chegar na madrugada, quando vocês desligarem o CO2, apagarem as luzes, o pH vai fazer isso aqui, ó. Vai decolar. E é nessa hora que o peixe vai sentir. Isso vai, ó, minando, minando, pouco a pouco a vida do animal. Vai encurtando o tempo de vida e, dependendo aí da instabilidade, manda o peixe pro outro mundo em pouco tempo. Então, tenha ciência de que vocês precisam tamponar o aquário. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Já falei o que é KH, que é reserva alcalina, GH, que também é importante, que é os minerais da água. Tem tudo aqui no canal referente a isso, como tampona, como acidifica, como alcaliniza. Então, eu não vou me aprofundar muito sobre isso, porque tem tudo aqui no canal. É só dar uma pesquisada. Mr. Beta mais como alcalinizar a água. Mr. Beta mais como acidificar a água. Mr. Beta mais como tamponar a água do aquário. Tem tudo aqui. Tamponem a água do aquário de vocês, pra vocês não terem problemas. Assim, vocês evitem. Assim, vocês vão evitar perdas no aquário, tá? Então, sobre o pH estamos entendidos. Temos que tamponar. E sobre a temperatura, a mesma coisa. Coloquem o raio do termostato, galera. Mas eu moro no Nordeste. É muito quente aqui. Mas, pessoal, entendo uma coisa. O termostato não é pra necessariamente aumentar a temperatura. Ele é pra estabilizar a temperatura. Porque sofre variações, galera. Entendeu? Não tem jeito. A temperatura sofre variação. Uma hora tá uma temperatura. Outra hora tá em outra. Isso vai minando a saúde do animal. Em rios, não ocorre tanto isso. Porque o rio é muito grande. Então, até mudar a temperatura ali, o pH também, vai levar muito tempo. É o tempo suficiente pro peixe ir se adaptando. No aquário, é um cubo de vidro. Não tem como. É muito rápido que ocorrem as coisas ali dentro. A mudança é brusca, tá? Então, usem o termostato. Não sejam teimosos também. E vocês vão garantir a máxima saúde dos seus animais. Eu tenho um neon aqui que vai fazer 4 anos, galera. Comigo. Fora o tempo que ele tá vivo, né? Que ele foi lá coletado na Amazônia e tudo mais. Então, ele tem mais 4 anos de vida aqui na Terra. Então, pra vocês terem uma ideia que vocês conseguem, sim, manter o neon por anos dentro dos aquários, tá? É só seguir bonitinho os parâmetros que não tem erro, tá? Então, ficamos entendidos sobre a temperatura também. Tem um termostato. Um termostato bem calibrado. Já fiz vídeo como calibra termostato também, tá? Tá no card acima. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a água em si, né? Bom, o neon, ele não gosta de uma água muito nova. Ele gosta de uma água mais maturada. A famosa água velha. É a mesma coisa que eu também falei sobre o ramirese, tá, galera? Mesma exata coisa. Neon não gosta de água muito recente. Ou seja, coloquei... Tô dando exemplo. Coloquei esse aquário aqui agora pra ciclar. Acabou o período de ciclagem dele. Ali 15, 20, 30 dias. Vou colocar neon. Espera mais um pouquinho. Deixa passar mais um meizinho aí, tranquilo. Tentem sempre manter a água mais biologicamente boa pros seus animais, tá? Tem aceleradores no mercado também. Vocês podem estar colocando sempre. Fez uma TPA? Coloca mais um pouquinho de acelerador. Eu já mostrei pra vocês. Tem o BioPlus da Base Flora. Que é um ativador biológico pra manutenções. Fez TPA? Coloca o BioPlus. Pra manter sempre a biologia. Em dia. Ou quer iniciar uma ciclagem? Entra lá com o Waterbio da Indus Pharma, por exemplo. Ou qualquer outro que vocês queiram. Stability. É Pristine. Overnight. O que vocês quiserem, tá, galera? É sempre bom ter um acelerador biológico à disposição de vocês, tá? Pra justamente garantir uma boa biologia. Neon gosta de muita biologia na água. Cultivem biologia. Façam isso e vocês vão ter aí também o máximo de aproveitamento. E falando sobre água velha, recomendo fortemente que não façam grandes TPAs dentro do aquário sem necessidade, tá? Façam TPAs realmente necessárias. Por exemplo, 15%, ali 20%. Não precisa passar muito disso quando o aquário já tá bem estabilizado. Tem necessidade de tirar 50%, 60%, 70%, como muitas pessoas fazem. A menos que o aquário esteja passando por um momento complicado. Deu um pico de amônia, nitrito, deu algum problema na água. Que vocês precisam ali, de uma forma de emergência, tirar boa parte da água. Aí tudo bem. Não tem problema. É um caso à parte. Agora, fazer TPAs, tipo assim, tudo tamponado, bonitinho, peixinho vivendo ali perfeito. Vou fazer uma TPAs de 50%. Por quê? Não sei, eu quero. Cara, não tem necessidade disso, tá? Então tira lá 15%, 20%, no máximo. Não passa muito disso, tá? E sempre coloquem uma água com o mesmo parâmetro que vocês tiraram. Ou seja, exemplo. 6.4 pH. Coloque uma água 6.4 também, tá? Porque não adianta vocês tirarem 6.4 do aquário e devolver um 7.2. Vai ter um choque de pH. O peixe não vai sentir ali na hora. Mas a longo prazo, vocês fazendo isso sempre, vai sentir, tá? Então a TPA ali, quando é muito necessário, uma vez na semana, 15, 15 dias. Você vai fazer muito mais do que isso, tá, galera? Neon gosta de água mais maturada, beleza? Uma coisa também que ajuda bastante o neon, assim, não é algo que vocês devem fazer com unhas e dentes. Não é uma regra absoluta. Mas vai ajudar, tá? Que é colocar sempre uma folhazinha de amendoeira no fundo. Tanino na água, de uma forma geral. Neons gostam muito de tanino, tá? E gostam de troncos, raízes, plantas. Eles gostam bastante disso. Eles não vão se sentir muito à vontade no aquário muito aberto, sem nada ali. Sem um pouquinho de tanino na água. Água bem transparente e sem nada pra ele poder interagir. Então o animal vai se sentir um pouco estressado também, tá? Então tentem estudar um pouquinho o habitat natural desses animais pra vocês tentarem reproduzir o máximo possível. Não precisa fazer um biótopo pro neon, tá? Se quiserem fazer, show de bola. Nada contra, eu acho lindos os biótopos. Mas vocês podem fazer algo bem parecido. Deixar com um pouquinho de tanino na água. Colocar troncos, raízes, né? Folhas secas de amendoeira, por exemplo. Fica lindo, na minha opinião. Então isso ajuda demais na preservação da saúde desses peixinhos, tá? E também, sem contar, obviamente, a alimentação. Eu acho que isso é um item óbvio. Mas o óbvio deve ser dito, tá? O neon, por se tratar de um peixe onívoro, ele come de tudo. Então vocês podem servir aí. Espirulina é interessantíssimo pro neon, porque no seu habitat natural, ele se alimenta de microalgas. E alga é vegetal, né? É uma proteína vegetal pra ele. Então espirulina. Vocês podem jogar também alguns alimentos vivos, como enquetreias, que são aquelas larvinhas bem pequenininhas. Eles podem jogar também artêmias. Eles adoram artêmias. Então são pequenos caçadores, tá? Podem não parecer, mas são pequenos caçadores. E esses alimentos serão extremamente importantes pra saúde do neon, tá? Então não se esqueçam de alimentá-los com pequenos alimentos vivos. Isso é muito interessante pro neon, tá? Ele vai adorar. Isso vai dar mais saúde pra ele. Vocês aumentam a expectativa de vida do animal dando esse tipo de alimento. Então, ó, artêmias, enquetreias, insetinhos pequenininhos, né? Tem episte também que trabalha com alimentos em conserva, que são super legais. Por exemplo, cisto de artêmia. Tem a própria artêmia, né? Em conserva. Enfim, tem muitos alimentos muito legais pros neões. Sem contar as rações. Ração flocada, em grãos, né? Geralmente a galera serve mais flocada, porque ele é um peixinho pequenininho e consegue pegar melhor o flocos. Mas pode jogar também granulada. Só tentar quebrar um pouquinho pra ficar menorzinho pra ele. Que não também tem problema. O importante é servir alimentos em abundância. Em grandes variedades ali. Pra poder oferecer o máximo de nutrientes possíveis pra esse peixe. Porque ele precisa, tá? Então, façam isso e vocês vão ter bastante sucesso com os seus neões, tá bom? Sem contar os outros requisitos, como a litragem. Uma litragem bacana. 40, 50 litros no mínimo, na minha opinião, tá? Sempre colocando em cardumes. Que é muito importante. Eles vivem em cardumes de pelo menos aí 10 indivíduos. Eu acho que fica legal já. Pra mais. Quanto mais melhor. É claro que o aquário precisa ser maior pra você sempre colocar mais neões. Mas, se vocês puderem colocar bastante no aquário grande. Maravilha. Só seguir. Tudo bonitinho. Vocês vão ter bastante sucesso, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, por favor, deixa o like de vocês. Que ajuda demais no crescimento do canal. Então, conto com a ajuda de vocês. Inscrição também, tá? E se foi legal esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Então, é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.